Quem também esteve em São Paulo hoje foi o presidente Jair Bolsonaro e ele também falou bastante sobre economia. Durante um evento, o presidente associou os indicadores econômicos dos países latinos à ideologia de cada um deles. Marcelo Matos. Jair Bolsonaro afaga agronegócio em São Paulo e ressalta a hora da escolha econômica sem ideologia. Olha as nossas riquezas naturais, a nossa biodiversidade, a nossa agricultura, as nossas riquezas e minerais. Por que nós não vamos para frente? Escolha-se. Se alguém tem um bom carro em casa, uma Ferrari, nada contra, gostaria de ter uma Ferrari em casa. Mas se esse cara escolhe e contrata para dirigir sua Ferrari um bêbado, vai fazer besteira. O presidente da República abriu o Salão Internacional de Avicultura e Suínocultura no Aembi. Olha, ninguém quer uma regulação da produção agrícola. Ele falou o milagre, mas não falou o santo. Eu não vou falar aqui para evitar alguém falar, que eu estou dizendo de política. Mas, além da regulação da mídia, uma outra pessoa quer a regulação da produção agrícola. O que é isso? Desestímulo. É o Estado interferindo, o Estado dificultando. Os setores de avicultura e suínocultura realizam negócios com 150 países. O Brasil tem um rebanho de 40 milhões de suínos e um bilhão de aves em confinamento. Aqui na abertura dessa feira, o presidente Bolsonaro garantiu que seu governo ficará marcado por não atrapalhar o agronegócio. E o presidente falou que agora o momento é de fazer escolhas. E citou como estão as economias da Argentina, da Venezuela e demais países da esquerda. Nós devemos fazer comparações. Quando falei da Argentina, olha como é que está a economia da Argentina. Está indo bem, não está indo bem? Por quê? Lá tem retenciones de 33% ou não tem? Isso é bom ou não é? Olha o que está acontecendo no Chile, por exemplo. Na Colômbia agora. É bom ou não é? Queremos esse caminho ou não? Olha o que aconteceu com o país mais rico em petróleo do mundo, a nossa querida Venezuela. Nós não queremos embarcar nessa linha da economia. E, obviamente, a economia é um reflexo direto da ideologia. Nós devemos nos afastar do que está dando errado. Após um aembi, o presidente Jair Bolsonaro também participou de almoço, de lançamento do programa Caixa para Elas, da Caixa Econômica Federal, e depois seguiu para encontro com o Mercado Imobiliário de São Paulo, no Secove, o Sindicato da Habitação. Ambas as agendas foram fechadas, mas na última ele saiu para uma breve conversa com apoiadores. Mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan, girando mais uma vez aqui com os nossos comentaristas. Começo com você, Constantino. O presidente, nesse evento do qual participou hoje aqui em São Paulo, repetiu algo que ele vem dizendo bastante nas últimas semanas e que vimos aí mais uma vez na reportagem do Marcelo, voltou a fazer uma comparação, um alerta, em relação à situação econômica da Argentina e da Venezuela. Você imagina que exista, de fato, um risco de que o Brasil caminhe nessa direção, no caso de uma eventual mudança de governo, podemos ter uma crise econômica tão grave quanto essa, ou essas que enfrentam tanto a Argentina quanto a Venezuela e outros vizinhos aqui da América do Sul, Constantino? Sem sombra de dúvidas. Não há nada no Brasil que impeça seguir um destino trágico se a população escolher, né? Ou se as urnas escolherem. Vamos lembrar que quando a Kirchner, junto com o seu poste, né, Fernandes, assumiram de volta o poder na Argentina, o presidente Bolsonaro alertou que ia acontecer o que está acontecendo hoje. E a ala militante da imprensa o ridicularizou, né? Inclusive, durante a pandemia, tinha alguns jornalistas e artistas que diziam que inveja de um país que tem um presidente. Hoje, a inflação na Argentina é quase 90% ao ano. No mês, agora, o último divulgado, foi mais de 7%, acima já da Venezuela, né? Enquanto a do Brasil foi deflação. E aí começam as reportagens do mais, né? Mais nem sempre isso é bom, mais foi um truque do presidente e por aí vai. Então, de novo, é óbvio que nós temos que comparar. A América Latina inteira está entregue ao Foro de São Paulo, à esquerda radical, e os resultados são trágicos. Então, meu Deus, a forma burra de aprender é aprender na pele. E o Brasil passou por isso de perto, né? A forma inteligente é observar o que está acontecendo em volta e tirar as lições necessárias. Agora, Miguel Daúde, o presidente Jair Bolsonaro também fez críticas a duas propostas de governo que, além da regulação da mídia, o presidente já fez críticas em várias ocasiões a respeito disso, citou também sobre a regulação agrícola. O que seria essa regulação agrícola que estaria no plano de governo do PT e por que ela seria tão prejudicial? Bom, com relação à parte agrícola, o governo do PT, o que ele quer? Ele quer permitir invasões. Ele não dá garantia, ele exige produtividade e coloca em risco o agronegócio brasileiro. Isso é muito claro, não precisa nem de outras palavras para afirmar isso. Agora, Lívia, eu gostaria de fazer aqui uma afirmação, né? Porque essa área da agropecuária eu vivo há muito tempo, eu conheço bem. O Brasil só pode ter esse avanço na agropecuária porque o presidente Jair Bolsonaro deu segurança aos produtores. Os produtores puderam investir, puderam comprar equipamento, puderam fechar contratos, pois até então eles viviam com uma espada na cabeça que a qualquer momento as suas terras poderiam ser invadidas. Então, essa segurança é que possibilitou o Brasil atingir o patamar que hoje ele tem do maior produtor de alimentos para o mundo. Ele produz alimentos para o mundo todo. Por quê? Porque o presidente deu segurança. Então, o PT está propondo uma situação diferente, voltar ao que era. Você não poderia investir porque você não sabia se você teria a segurança e as suas terras poderiam ser invadidas. Essa é a diferença. A questão da mídia, Lívia. A gente sabe que o PT quer alastrar uma situação que realmente vai enfraquecer para que ele possa dominar, através do dinheiro, o sistema de comunicação. Então, portanto, está aí essa opinião. O presidente colocou muito bem esses pontos e eu dei aqui a justificativa.